Conheça a Grimstone, o novo bloco de pedra da atualização das cavernas. A nova pedra que vamos encontrar no jogo é essa aqui. Inclusive, ela já tem algumas variantes, como outros blocos de pedra inteiros, muros, escadas e também lajes. Para construir essas variantes, podemos usar a bancada de trabalho ou cortador de pedra. Basta colocar um bloco aqui que ele vai mostrar o que dá pra fazer por meio da Grimstone. E para encontrar a Grimstone é muito simples. Ela é gerada de forma comum como essa pedra tradicional do Minecraft. Porém, ela só é gerada aqui nas coordenadas negativas. Vejam que quanto mais a gente desce, mais a gente encontra essas pedras novas aqui do game. E aí, curtiu a informação? Então conheça o nosso canal principal aqui no YouTube. O link está na descrição.